Música Saudações a todos que visitam este canal Você está no canal Espada Triunfante Bem, uma pergunta que a gente deveria fazer é o seguinte Aqueles que são socialistas Acreditam no seu socialismo Eu, sinceramente, acredito da seguinte forma De que existem os líderes, certo? E aqueles que são massa de manobra Ok? E nesses dois grupos Existe somente um que acredita No comunismo Que é a massa de manobra Aqueles que são líderes Eles não acreditam nisso Entendeu? Eles não acreditam dito nenhum É... Na verdade, quando você conversa Com pessoas de esquerda Elas geralmente Elas não querem diálogos Elas não querem conversa Certo? Elas são intolerantes Existem pessoas de direita Que você conversa Que são assim também? Existe Ok? Mas se você for perceber Num ângulo maior Realmente pessoas de esquerda Elas são pessoas Na sua vasta maioria Intolerantes Elas não querem ouvir O contraditório Infelizmente É dessa forma Que funciona Agora veja Se a gente for ver Os seus líderes Desde a história antiga Até A história moderna Você vai perceber Que no fundo No fundo Eles não acreditam No comunismo Eles não acreditam Nessa história Chamada Comunismo Entendeu? Na verdade Eles usam o povo E o povo Veja A massa Muitas vezes Ela é alienante Alienada Essas pessoas Elas acreditam Elas querem se prender Em alguma coisa Principalmente Se as coisas Não estão indo bem Se as pessoas Não conseguem Seus objetivos Se as pessoas Não conseguem Retorno financeiro Elas tendem A se prender Em alguma coisa Agora Eu não acredito Sinceramente De que os líderes Acreditem Nessa coisa Chamada Comunismo Não acreditam Principalmente Quando a gente vê A história Dos fatos Então Eu acredito Que eles usam Apenas o comunismo Como meio Para atingir o fim Mas qual é esse fim? Na verdade Esse fim São ditaduras Esse é o fim Do socialismo Ditaduras É De uma maneira Bíblica De uma maneira espiritual Você entende De que é o que? A natureza Caída Do ser humano Que ela procura Poder E prazeres Não tem outra história É isso daí Comunismo É isso Certo? É Ah, mas o capitalismo Também é um tipo de pecado? Também é um tipo de pecado Certo? Pessoas atropelam Os outros Pessoas Elas 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 fazem de tudo Para alcançar os seus objetivos Muitas vezes Agora No que tange A comunismo Estou falando De que eles Não acreditam No Que É Essa ideologia Chamada Socialismo Eles não acreditam nisso Você entendeu? Eles precisam Implantar Essa Ideologia Chamada Comunismo Mas o interesse Final De tudo isso É Ditadura Tá? Aquilo que tantas Esquerdas Eles criticam A ditadura militar A ditadura militar Mas no fundo No fundo No fundo No fundo O socialismo Ele desemboca nisso Não tem outra saída para o socialismo Ele desemboca no socialismo E você tem como prova disso Os países socialistas Rússia China Certo? Coreia Do norte Certo? Não tem como sair disso daí Desemboca numa coisa Chamada Ditadura Certo? Não tem outra saída Tudo na verdade É uma fachada Tudo na verdade É uma mentira Tudo na verdade É uma fraude Eles não acreditam nisso Eles sabem que não dá para implantar comunismo Não existe dessa história De ser todo mundo igual Isso aí só no céu Pessoal Só no céu Essa história De ser todo mundo igual Aqui na terra Meu querido Não existe isso Tá? E você E você tem provas De que realmente Não tem Eles não acreditam Seus líderes não acreditam No comunismo Não é só você ver o Lula Né? O Lula Olha Se você pudesse Conviver com o Lula Eu tenho certeza absoluta Que você saberia Que ele não leu Praticamente nada Sobre o comunismo Sobre a vida de Karl Marx O cara não conhece Meu Entendeu? Ele não acredita naquilo Ele acredita no poder Ele acredita Você entendeu? Na riqueza Ele acredita em como se dar bem É só você ver o filho dele O Lulinha Se deu bem pra caramba Não deu? Por quê? Porque é esse Esse é o fundamento máximo Da mente deles A Dilma Ela Se você Convivesse com aquela mulher Você tem certeza Que ela leria Livros Socialistas Do comunismo? De maneira alguma De maneira alguma Essa pessoa Só pelo linguajar Pelo professar Das suas palavras Você percebe que esse pessoal Não acredita No socialismo Quem acredita no socialismo São os peões São as massas de manobra Aquelas pessoas Aqueles são os professores Que estão lá na sua escola Aqueles professores Que estão lá na sua universidade Eles acreditam Isso aí são massas de manobra Agora Os líderes Os líderes Não acreditam nisso não Pessoal Stalin Fidel Castro Mal Você acha que esses caras Acredita Cara Esses caras Jamais acreditaram nisso Eles sabem que isso Não pode ser implantado Você acha que Que maduro Ele acredita No socialismo Ele acredita Na ditadura Que ele quer Poder Entendeu? Dinheiro Isso ele acredita Que se exploda o povo Cara Você entendeu? Ele não comeu lá Uma bela De uma churrascada Maravilhosa Lá Onde o cara servia Para ele Lá Isso que interessa Para ele Isso que interessa Para a família dele É se dar bem Eles não acreditam Nessa ideologia Chamada Comunismo Eu recomendo Que você possa Eu vou deixar Aqui embaixo O nome De Leon Trovski É um dos três Da besta do apocalipse Você tem lá Você tem lá Aqueles três Que fazem parte Da mentalidade Ideológica Comunista Não é isso? Você tem Lenin Stalin E Trovski Então esses três São as três Bestas do apocalipse E essa série Que está na Netflix Você vai perceber Certo? Que Trovski Ele começa O seu discurso Certo? Manipulando as massas E ele tem um relógio E ele chama alguém Para cima ali Do púlpito dele E quando ele chega Eu falo Qual a sua diferença Entre você e eu A pessoa Vai falar Não sei, né? Só que aí Ele vai dar o relógio Ele dá o relógio Para a pessoa Certo? E aquele E aquele trabalhador lá Ele pega aquele relógio Ele fica fascinado Aí ele fala assim Tá vendo? Qual a diferença Entre eu e você? Nenhuma Nós somos todos iguais Aí as massas Entram num delírio Maravilhoso Espetacular E aí ele entra lá No vagão de trem dele E ele puxa uma gaveta Tem vários relógios lá Ou seja Ele usou psicológico Entendeu? É um diálogo manipulativo Para que a pessoa Acreditasse naquilo Porque na verdade Nem ele acreditava No fundo Mas aí o que acontece? Ele vai lá E pega outro relógio E a namorada dele Fala Caramba, você é bom Para caramba No seu diálogo No seu discurso Então na verdade O socialismo É uma farsa É uma mentira É uma fraude Não tem como se aplicar Socialismo No planeta Terra Não adianta Nem os líderes deles Acreditam nisso Só que quem acredita São A massa de manobra Né pessoal? Esse pessoalzinho Que vai com bandeira vermelha Nas suas manifestações Esses professores Seus que você tem lá na escola Mas meu Os líderes deles Não acreditam Que isso é utopia total Eu recomendo para vocês Que querem sair da Matrix Entendeu? E se libertar Dessas ideologias Esquerdistas Que possam ler Marxismo Desmascarado Um livro Simplesmente Sensacional E também você pode achar Esse espetacular livro Chamado A desgraça Do ateísmo Na economia Certo? A desgraça Do ateísmo Na economia Um livro Sensacional Então para que vocês Possam sair dessa Ideologia Que nem os líderes Deles Acreditam Tá bom pessoal? Fica na paz Deus abençoe E até um próximo vídeo Fique na paz